Pensei que a senhora fosse voltar mais feliz por ter visto o Moisés, mas me parece tão preocupada. É por causa da Unity? Eu não posso nem me lembrar desse encontro infeliz. Quando voltei, estavam todos muito sérios. Foi algo que o Moisés lhe disse que a deixou assim? O que eu posso lhe dizer, Leila, é que... Esta linda amizade, esse amor de irmãos entre ele e Ramsés... Isso tudo vai acabar. Mas agora está tarde, vamos dormir. Você deve estar exausta. Pode ir para o seu quarto. Como a senhora quiser. Boa noite, Leila. Boa noite, princesa. Que bom que chegou. Estava preocupado. Como foi lá? Contrei a Unity perambulando pela rua. Apareceu do nada na minha frente. Ela tentou alguma coisa contra você? Não. Mas ficou me fazendo ironias. Como essa mulher me faz mal, eu... Eu fiquei sem saber o que fazer. Esquece isso, Renan de Miri. Eu tenho tanto medo que ela fale alguma coisa para Ramsés. Meu irmão não pode saber que eu fui até a vila. E o Neto não tem mais como te prejudicar. Nem se preocupe com ela, meu amor. Agora me fale de Moisés. Ele veio novamente ao palácio amanhã falar com Ramsés. Isso sim é preocupante. Moisés me contou que... Deus o procurou e falou com ele. O... Deus dos hebreus falou com o príncipe? Sim. Ele se revelou no meio de uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Uma sarça que... não se queimava com fogo? É espantoso, não é? Ele disse que... foi Deus que mandou ele de volta para o Egito para libertar o povo. Você acha que isso é possível? Eu me recordo muito pouco das histórias do meu povo. mas lembro que meu falecido pai já falava da terra prometida. Que um dia os hebreus seriam livres. Que Deus enviaria um libertador. Ele mandou Moisés. Fiquei com pena da princesa. Ela saiu daqui tão preocupada. Pena, mãe. Também não é pra tanto. Essa história ainda te magoa? Que história? Miriam, não se faça de bobo. Eu te conheço. Está bem. É verdade que quando eu vi a princesa Renutmiri aqui, eu só conseguia pensar nos dois se beijando na beira do Nil. O Ur não devia ter me dado esperanças para logo depois se jogar nos braços dela. Minha filha, depois de tantos anos, você ainda sente alguma coisa por Ur? Não. Não sei. Na verdade, talvez tenha sido melhor assim. Eu odiaria viver como a Leila, cheia de dúvidas. Dividida entre dois povos, duas crenças. É. Tudo isso é muito complicado. A esposa deve seguir o marido, mas nesse caso... Por falar em esposa e marido, eu nem comentei com a senhora. O quê? Safira. Está na casa de Sennet. Naquele lugar horroroso. A coicada. Missão cumprida. Todos ficaram muito agradecidos com o alimento. Mas tenho certeza que vocês dois não comeram nada. A senhora é um anjo por se lembrar. E eu lembrei de guardar um pouco para vocês. Eu estou faminto. E o tio, já comeu? Foi a casa do seu pai. Foi tudo bem com a princesa? Foi. Ela é uma ótima pessoa. De extrema compaixão. A senhora também. Não é qualquer uma que aceitaria fácil dividir o filho. Foram todos dormir cedo por causa do trabalho amanhã. Sinceramente, eu não sei quanto tempo mais eles aguentam essa rotina. Deus me pediu para falar com o povo novamente. É uma boa ideia. Estão todos muito frustrados. Acharam que o libertador ia chegar e levá-los embora sem resistência alguma. Amanhã também iremos ao palácio, Arão. Quem sabe a Amicés não se convença que estou falando sério e facilita um pouco as coisas. Acredita mesmo nisso. Eu acho difícil. Acho que no mínimo temos que tentar.